E aí pessoal, continuação daquele vídeo do anterior, do trocando o cabo do feio traseiro. Então eu vou mostrar pra vocês um probleminha que eu tenho há muito tempo, porque o cabo já está no lugar, certo? Aí coloca a mola e tal, aí tem aqui o tambor do freio, aqui tem o braço do freio, tá vendo? Se vocês visualizarem, deixa eu desvirar ela aqui, tá vendo? Tá alta na frente, ó. Vou virar ao contrário, aqui ó, tá vendo? Tá rodando. Só que pra ela acionar, ó o cabo do freio, tá tudo puxado pra gente, pra trás, ó. Só que pra ela frear, ela praticamente come a rosca inteira, ó, não freia. Ó, ó, aqui, aí come a rosca inteira e ela freia. Por quê? Porque esse eixo aqui, ó, ele tá desregulado muito pra frente ou a pastilha tá gasta. Mas pelo que eu vi ontem, como vocês podem ver, o pneu é novo, eu fui no borracheiro e as pastilhas estavam boas. As lona, né, de freio, chama lona de freio. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrancar a roda de novo, eu mesmo, certo? E vou regular esse freio, vou soltar esse eixo aqui e puxar, e deixar ele mais pra cá, ó. Nessa posição aqui, ó, pra ele dar mais curso. Pra ter curso pra frear e dar mais curso na rosca, tá vendo? Por isso que quebrou lá também, tanto ficar forçando pra poder apertar, apertar, apertar. Porque esse cabo praticamente já tá nessa moto já faz quatro anos, então não dá pra trocar. E, como eu falei, custou, me custou acho que foi 55, 51 reais. Na outra, as duas lojas, que é o mais famoso aqui de Guarulhos, ou de São Paulo, tava mais caro. Aqui é básico, né, soltar os dois parafusos do escapamento e tal, puxar o escapamento pro lado, certo? Aqui, ó, um cachimbo 24, certo? Uma catraca, essa aqui é catraquinha, é muito fraquinha. Eu acabei fazendo uma, mas eu fiz uma soldada, vou pegar uma catraca velha minha e soldei, tá vendo? Pra ela ficar mais resistente. Aí eu mesmo vou trocar, beleza? Vou pausar, pausar. Aí coloca aqui, ó, não tem ideia. Põe o cachimbo aqui, o borracheiro ontem do meu amigo. Apertou bem apertado, arruma um, alguma coisa pra colocar ali, ó. Pra travar a roda. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Travar a roda, aqui, ó. Deixa eu tirar do bico, né? Quebrar o bico é foda. Ó. Encaixa ali, ó. Dá um jeito de travar a roda. Vamos ver se vai travar aqui. Vou travar, pera aí. Tem que travar, é que isso tudo sozinho embaçado, né? Vamos ver se agora vai. Agora vai encostar no chão a roda. Posicionar aqui a chave. Não sou borracheiro, não sou mecânico. Aí com o pé. Solta a roda. Solta a roda. Vai solto, ó. Certo? Ó. Tá solto. Viu que eu fiz uma alavanca ali, ó? No motor e na roda. Vou tirar. Desculpa por meus vídeos ser longos, porque eu não sei editar. Beleza? Aí vou desmontar a roda, roda no edifício. Pra quem querer fazer isso, é porque já desmontou alguma vez. E pra falar a verdade, a gente mesmo tem que aprender a desmontar, porque muitos borracheiros não desmontam. Falar que vai colocar macarrão, porque não quer desmontar. Então, se você aprender, melhor. Ela é ruinzinha de tirar pra fora. Por que tem que soltar o escapamento? Porque ele tem que vir pro lado, ó. Tá vendo? Ele tem que vir pro lado o escapamento. Pra tirar a roda. Beleza? Ó, caiu já. Aí força o escapamento. Força o escapamento aqui, ó. Ela vai saindo. Deixa eu sacar aqui, peraí. Aí, fera. Pessoal, é por isso que é bom ser fulsânico. A roda tá fora. Pode ver que a roda é zero, ó. Comprei ontem 200 e... Na... Na loja que eu falei pra vocês, um filho anterior. Me custou 205. Ele me garantiu que essa bandagem aqui, ela dura mais do que a outra. Que é essa aqui, ó. Essa dianteira. Eu não vou mentir pra vocês, não. Não tá durando nem... Na traseira. Não tá... Esse aqui, ó. Esse aqui tem... Tem três meios. Na traseira. Não tá aguentando muito tempo. Ele falou que essa bandagem... A durabilidade dela é um pouco maior. E o meu borrachê colocou na libra 32. Beleza? Aqui, ó. Tá vendo? O grafite... É novo praticamente, tá vendo? Aquele eixo lá tá ruim. Então não é difícil aqui mexer, ó. Vou puxar pro lado. Ela vai soltar. Toma cuidado. Pra não perder essas duas molas aqui, ó. Soltou. Tá vendo? Então, ó. Põe perto. Pra tirar a mesma coisa. Só colocar... Pum. Beleza? Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte aqui da regulagem. Tá vendo? Esse eixo aqui, ó. Tá embaçado. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Sacar ele pra fora. Se puder marcar com algum esmalte, alguma coisa. Eu vou tentar riscar aqui, ó. Ó. Aqui não tem erro porque... Tem uma marcação aqui, ó. Cara, é difícil. Hoje tá um dia bom. Não tá calor. Então por isso que eu tô empolgado em mexer na moto hoje. Tá vendo aqui, ó. Não sei se dá pra poder visualizar. Deixa eu chegar mais perto possível. Tá vendo? Tem uma marca. Não vou pôr o dedo, não. Tem uma marca aqui, ó. Que é a marca de centro. Vocês vão ver na sua moto aí. Que marca o centro certinho. Então... Em vez de... Esse centro aqui, ó. Eu vou puxar... Um... Dois... Três... Quatro... Quatro dentes pra trás. Tá vendo esse alinhamento aqui, ó? Esse alinhamento... Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um canal. Aí essa parede aqui, ó. Eu vou usar como alinhamento. Como guia. Então, ó. Ele tá batendo um dente depois daquela marcação. Então eu vou voltar. Eu vou deixar ele pra trás. Quatro dentes. Beleza? É... A questão é... Sacar a benção. Então não tem erro, ó. Tá tudo desmontado mesmo. Vai dar uma... Como tá muito tempo aí, mais de... Acho que desde quando fizeram essa birocrata, essa moto, essa benção. Ela vai sair. Então eu vou pegar um... Vou usar uma ferramenta. Vou bater pra fora. Então tenta bater. Não tirar ele todo pra fora. Não deixar rodar. Pra seguir esse elemento. Então eu vou voltar... Essa parte eu vou voltar quatro dentes. Beleza? Desculpa no poder... Tá vendo aqui, ó. Vou voltar quatro dentes. Aonde vai dar mais curso pra frear. Vou dar uma pausa aqui. Isso porque eu troquei o cabo. Então são as complicações... Que tá... Me trazendo dor de cabeça. E... Conforme esse freio está acionado. Não sei o que acontece. Que ela fica... Ela fica chouxa. Depois que quebrou o cabo. Ela... Rapaz, ela pensei que queria voar. Beleza? Não só porque tava sem freio. Mas sei que melhorou a aceleração. Ela vivia acelerada. Parou a aceleração. Por que? Eu não sei. Não sei explicar. Beleza? Mas ela melhorou bastante com o cabo quebrado. Mas eu preciso resolver o problema do freio. Que é o freio muito fraco. Não dá muita... Não tá freando bem. Olha. Eu consegui. Tá vendo? Sacar. Então eu vou recuar a quatro dentes. Tá vendo? Que tem um alinhamento. Aí eu vou recuar a quatro dentes. Não é muito difícil. A peça vai pra dentro. Tá vendo aqui? Que ela recuou pra dentro. Por isso tem que desmontar a roda e os patins. Beleza? O patinho de freio. Aqui ó. Eu vou mostrar mais ou menos. Aqui ó. Encaixando a regulagem. Aí eu vou contar quatro dentes lá. Após o risco. Mais ou menos. Não sei pra que serve essa pecinha aqui. Mas eu não vou eliminar ela não. Mais ou menos uns quatro dentes de alinhamento. Beleza? Aí eu vou mostrar depois montado como é que ficou. É só bater, apertar o parafuso. Não tem muito segredo não. Fechar. Pôr o patinho de volta. Aí pessoal. Consegui. Tá vendo? Te retiro o parafuso. Coloco de volta. Que tem uma canaleta ali ó. Aí passa. Aí põe o parafuso. Aí aperta o parafuso. Certo? Coloco o parafuso. Coloquei o parafuso de volta. Vou apertar. Entendeu? Aí com certeza vai resolver o meu problema de pouco freio. E de ficar enforcando o cabo. Dá um trabalhozinho. Mas vale a pena. Pra quem tem uma... Quem quer resolver alguns problemas e não pagar mecânico. Tô perdendo a minha manhã, mas... Isso aí me custa um monte de um monte.